E o teu mundo, só não prometo sem dor Pois essa é uma forma de compreender o amor Tigra, especial, seguido pelo mal É que a minha rainha tem um poder que você não imagina Você entende o que você fez Eu juro, contudo, eu te matarei Vou te encontrar e acabar com você Eu juro Essa é uma história de Belzebú Um Deus que foi amaldiçoado por Satã O primeiro governante do inferno Dizem que qualquer um que se aproximar dele morrerá E por conta disso, o Deus vive cercado de solidão Até que eles apareceram Lucifer, Samael e Azazel Disseram que não se importavam com o que uma lenda falava Acreditavam ser só um poato cruel Mas se não for só uma lenda Por que se arriscar comigo? A sua resposta me impressiona Lucifer, só quer ser meu amigo Os dias se passam e eu me sinto bem Da solidão já não sou mais um refém Eu pude sorrir livremente Mas nada nunca dura para sempre Eu adormeci, nem percebi que cochilei Que sangue e cheiro podre é esse Com medo procuro alguém Mosca cercando o cadáver dos três que estavam comigo Então além da verdade Foi satã que matou meus amigos Não, não, não Você entende o que você fez Eu juro, com tudo, eu te matarei Vou te encontrar e acabar com você Eu juro, satã vai morrer Eu, me vejo tão obcecado Satã, eu vou te achar Eu juro, vou vingar Os meus amigos Lilith, responda Me diga O que deseja comigo Não me encare ou me distraia Do meu próprio objetivo A sua insistência em querer me ajudar E lembrar de um amigo que não vai mais voltar Lucifer morreu só por me conhecer Pobre Deus que está destinado a sofrer Sem perceber Criei um laço com você Pobre Deus que está destinado a sofrer Me esqueceu que toda vez que ele ama Seu amor vai morrer Jesus, satanás, sempre foram só Lua de sangue Reflete meu real semblante O monstro que eu procurei Em mim mesmo encontrei Coberto de sangue Eu que sempre fui o culpado Matei todos que eu tinha amado Agora que eu sei que eu sou você Meu maior desejo é morrer Você entende o que você fez Eu juro, portanto, eu te matarei Eu juro, portanto, eu te matarei Vou te encontrar e acabar com você Eu juro, portanto, eu te matarei Eu juro, portanto, eu te matarei Vou te encontrar e acabar com você Eu juro, portanto, satanás vai morrer Eu juro, portanto, eu te matarei